Bolsonaro, mais uma vez, e não para nossa surpresa, sentou os dois pés no lombo de uma das suas principais apoiadoras. Dessa vez, o boi de piranha foi a deputada Bia Kicis. Você vai se lembrar da Bia Kicis. Na CPMI das fake news, por exemplo, defendendo Bolsonaro com unhas e dentes, abdicando de qualquer racionalidade lógica para proteger o presidente, defendendo até as próprias testemunhas contra os deputados nas sessões. Eu já chamei aqui uma vez de uma das três cabeças do cão do inferno que protege Bolsonaro, não é mesmo? Bolsonaro, nessa situação, agora não poupou esforço para cortar essa cabeça aí, a exemplo de Bebiana e tantos outros que ele vendeu. O motivo teria sido, supostamente, o fracasso da deputada Bia Kicis como vice-líder do governo no Congresso Nacional em conseguir uma vitória sobre a tentativa de dar longa vida ao Fundeb, que a gente já falou aqui no canal. Você deve ter me visto no vídeo anterior falando que os deputados conseguiram aprovar, numa vitória acachapante contra o governo Bolsonaro, uma melhor vida e a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento para Cuidado, Educação Básica e dos Profissionais dessa área. Eles conseguiram até mesmo aumentar a quantia de din-din que o governo Bolsonaro precisa investir nesse fundo e sem atender as exigências e escusas que o Bolsonaro gostaria de ter emplacado nessa renovação. A Bia Kicis foi rifada logo após essa derrota e o Bolsonaro deu ali uma desculpa de que teria sido a pedido do Centrão ou até mesmo, vejam, por ela ter votado contra a renovação do Fundeb, que era exatamente o que Bolsonaro e Weintraub queria. Aquele negócio, vai lá, comete o delito por mim, se der certo eu te parabenizo, se der errado eu digo que a culpa é sua e não fui eu que pedi, e mais, ainda digo que sou um defensor ante o crime que você tentou cometer. É bem a cara de Bolsonaro ou não é? Vou dar pra você detalhes sobre essa matéria, detalhes mais técnicos, mas antes, se você está conhecendo esse canal agora, meu nome é Rony Telles, aqui a gente combate diariamente, de forma contundente, responsável, mas bastante irreverente para que você também não fique entediado toda essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência na figura do jabutista e fruto Bolsonaro. Se você quer ajudar nesse trabalho, você pode se inscrever no nosso canal, vai lá aqui embaixo, botão inscreva-se, vamos aos 150 mil inscritos com a sua ajuda. Se você quiser ajudar mais, você pode comentar aí embaixo qual é o motivo que você acha que causou a deposição da Bia Kicis como vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Se você quiser ajudar mais ainda, você pode receber as nossas notificações via o grupo do WhatsApp, ligademocratica.com.br. Sem mais enrolações para o momento, notícia publicada em vários portais, eu vou trazer para você a versão do G1. O presidente Jabutista e Fruto Bolsonaro retirou, na quarta-feira, a deputada Bia Kicis, que é do PSL, da função de vice-líder do governo nacional. E a decisão foi publicada, sim, sem muita frescura, sem muita explicação, no Diário Oficial da União. Você vai se lembrar, Bia Kicis é, se não a principal defensora mulher de Bolsonaro? Talvez a que está ali na top 3. Eu costumo dizer que é uma das três cabeças. Tem a Carolina de Tônio, tem a outra. Já falei para você do que eu acho, não preciso ficar repetindo. E essa mudança foi feita diretamente após a votação favorável, a melhora e a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica na Câmara. O Fundeb, a Bia Kicis, votou contra essa renovação do fundo, que é como nós sabemos que queria Bolsonaro. Fique claro isso, acima de qualquer coisa. Enquanto Bolsonaro afirma que o governo mostrou responsabilidade ao, segundo ele, diz o próprio jornal aqui, nem o G1 acredita em Bolsonaro, votar a favor da proposta. O cara orientou a bancada dele toda para votar contra a proposta. Mas aí acabou que o Centrão deve ter feito uma pressão, considerando os casos do STF. E aí ele deve, de última hora, ter mudado. E a Bia Kicis deve ter resistido a alguma coisa assim. Eu sei que, no final das contas, toda a sociedade estava a favor e o Bolsonaro não quis assimilar essa derrota caixapante. Precisou de um boi de piranha. Falou, não, a culpa é deles aí. Mandei votar a favor, votaram contra. São esses dissidentes aí. Rompendo com todas as bases que um dia o Bolsonaro vai estar sozinho, só ele e os filhos e o Olavo de Carvalho. E olha, até o Olavo de Carvalho pode ser rifado de tanto extremismo. Como eu disse a vocês, a jornalista Andréa Sadia informou que, segundo informações que ela coletou, essa troca de vice-líderes vem acontecendo a pedido do Centrão, que é uma exigência para que Bolsonaro seja blindado contra as investigações que correm no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, aquelas buscas e apreensão, todo aquele contexto ali seria esse o preço cobrado pelo Centrão, um dos preços além dos cargos, do controle de verbas. Seria também uma moderação de Bolsonaro nessas pautas aí. No que se refere a essa moderação, faz mais do que certo. O resto é que complica bastante, beleza? Vamos trazer para você o acompanhamento. Essa notícia, como fazemos sempre, comente aí embaixo. Você gosta de ver um bolsonarista recebendo a punição divina. E olha o trocadilho, porque para os bolsonaristas, Bolsonaro é Deus. Olha só que insight. É uma espécie de punição divina, né? Desagradou Deus, pá, vem o castigo. É claro que o Deus, Bezerro Dourado, dos Bolsonaro, que é o Deus falso, profeta falso, Bolsonaro. Se você quer receber mais vídeos como esse, você pode entrar em ligademocratica.com.br e fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp para recebimento de vídeos. Muitas pessoas estão chegando nos nossos vídeos graças às notificações desses grupos. Você pode estar perdendo vídeos aí importantes. Se quiser ajudar mais, pode sentar o dedo no like, pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. E se você quiser ajudar mais ainda, pode assinar o canal para valores a partir de R$3,00. Um abraço. Fui.